Boas pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com a família Corelho O que é que nós estamos aqui? O que é que vamos fazer hoje? É só noodles picantes Estivemos a ver na escala de Scoville da mais fraquinha da pá maior a mais fraca tem quanto? 1.000 e tal 1.980 acho 1.980 na escala de Scoville a mais picante de ardência tem o que? 4.000 e tal vamos provar da menos picante para a mais picante esta aqui tem 2.000 e tal e esta tem 3.000 é tipo escadinhas é para morrer para morrer o que? nem sei como é que ela disse que ia fazer isto primeiro vamos ter de dividir as coisas as coisas para elas é o limão em caso de emergência o leite e água vai ficar aqui com aquele picante maléfico feito por mim que vocês já viram e um que nós encontramos que é o blackout ou seja isto podia se chamar blackout ou amnésia um gajo que põe isto não é mau há um destes que é tipo um molho agridoce picante é bom mas este aqui é 10 vezes superior a este e ele ainda vai meter picante nesta porcaria toda vamos ver eu não sei mas chega é só o cheiro que elas deitam o cheirinho está bom não está? eu tenho logo as mais picantes aqui ao pé de mim pronto acha que vocês vão aguentar? é pá e o leite para a primeira não vale a pena pronto vamos provar aqui amendes picante pronto na escala de Scoville tira-me o meu leitinho daqui pessoal é é esta pessoal este pacotinho é o ramen de hot chicken flavored ramen Korean black bean sauce ah é com com molho de feijão de coreano né? bora lá então vai mexer bem lembra-me daquelas massas feitas na comida mistura um bocadinho mistura um bocadinho então olha aí o sauce aí o sauce é que é mesmo é mesmo preto olha aí isto deve ser molho de soja com uma cena qualquer vocês estão a ouvir bem isto? olha aí espera aí espera aí para a gente não sujar a toalha aqui a malena senão não levamos porrada isto a picar não levamos porrada a sujar a toalha olha vamos porrada ai é com caraças olha aí ela tira humm esta é boa não pica humm e pica não pica nada aham e esta é muito boa se esta é a menos a gente vai morrer vocês enganaram se não foi esta é uma do meio olhem lá espera aí se esta é a menos vamos morrer Mariana vocês viram o que é que elas comeram tenho que comer mais um bocadinho vá mais um bocadinho a cada uma humm eu não vou comer mais humm não eu não como mais porque a última vez fiquei com a boca cheia de aftas humm Mariana vai dá-lhe 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 tu Mariana não não dou-me a nada eu não sei como é que acontece esta é boa olha esta é boa esta é boa né Mariana que tal olha faz já calma 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 faz já isto rápido que não dura muito tempo a Mariana da primeira conseguiu comer duas vezes ai esta tem meu marterrinho olha para isto filma aqui Biá Elas tem muito bom aspecto, não podiam ser picantes. Esta tem mesmo bom arman. Ainda foi lá a segunda vez. Esta aqui é a cor de rosa. Ah, isto é tipo de carbonara, né? Outro chicken flavor ramen, também setotes. Le noir piquant de carbonara. Eu não quero mais saber o que esta escrito. A direitinha quer aprovar. Calma, deixa-me tirar a parte de cima. Vocês já porcar de roubar uma parte de cima. Eu já mostrei isto tudo. Ei, Evrina, não, não, não. Queres que eu te ponha num garfo ou o quê? Não, está aqui, chega, vai. Isso é bem da pouquinho. É ótimo, bora. Um, dois reais e vou morrer. A minha já caiu, vocês moram tanto tempo. Epá, sério. Esta pica menos que a primeira. Esta pica menos que a primeira. Tu enganaste a ver isto direitinho. Não, mas pica. Pica, pica. Não pica, não. Pica, vem aí depois pica. Não, não vem nada. Esta pica. Não pica muito. Ei, isto vais te fazer mal. Quer dizer, leite, limão e não sei o quê. Amanhã estou toda acesa dos estômagos. Esta é muito boa. Olha aí. Esta é muito boa, muito boa. Pessoal, experimenta esta. Esta é muito boa. Esta massa é boa. É carbonara. Carbonara. Vai, outra. Agora vamos para a hot chicken flavor. Também. Le noel piquin. Ah, esta é de curry. Este é de curry. Este é de curry. Este é de curry. É de leite. É de leite. Espera. Espera aí. É, pá, não faça disso que agora é para mim. Mete aí a tua, mete aí a tua. Não, 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 não. Mete a tua. É, estás-me a lixar a mim. Não estou nada. Eu não vou deixar ninguém. A Mariana já está... Olha. Ela come para caraças. Que tal? Está bom, está bom. Não bebes leite, não bebes leite. Só não comeste limão. Só não comeste limão. Não é limão na boca. Elas não esparam o limão. Elas comeram literalmente o limão ali. As massas são boas. Se não se é picante, ele se é melhor. Esta cheira muito bem. Esta cheira acaril. O problema é ter o picante. E a carne só vem num fim. Olha. Ivelina, come tu agora. Igual? Sim, come. A produção já está até a chorar. Eu aguento. Estás farto das voltas aí. Isso que é para ficar cheio de picante. És muito afim. A bia já está até a chorar. Mas devia achar, mas é de rir. E com pena de mim. Epa, eu não consigo. Eu estou a tentar achar aqui uma pontinha. Onde não tenha muito... Picante. Muito picante. Assim. Hum, hum. Não! Não! Isso é assim, Elvira. Assim, no mínimo. É como tu. Vá, vá! Então! Também. Não, não vou comer isso assim tudo. Então faz assim no lugar. É que tu assim não apanhas nada. Pode sim. Está aqui. Chega. Chega e sobra. Vai! Dá-lhe, dá-lhe! Engole tudo, tudo! Não engole! Mastiga! Mastiga! Boa! Aí! Ela está ganhíssimo. Está a gostar. Está forte! Confio em ti! Confio em ti, vai! Estás a combater tudo! Não sei. Deve ser isso. E tu também, Mariana! E então? É boa, não é? É boa, não é? É boa, não é? É boa, não é? Agora vem a mais picante. Mãe, te prepara que agora vai ser mais picante de todas. Esta é boa! Não! Não picam nada! Este é horrível! Este é horrível! Nada, Nadinha! Este então? Sabe o que é que me irrita? É que as massas são boas, mas o picante estraga as massas! Este é espetacular! Estão vendo que o botox a gente não precisa para os lados hoje. Bom! Agora é mais picante! Então chegamos à altura de... Mais picante! Este não tem muito! Espera! 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 Espera aí! Ah! Olha! Olha! Está aí o teu papel, Matheus! Ele dá-me bem a mim! Dá-me bem a mim! Epá! Isto não sai já da roupa! E vai ficar com a roupinha picante! Bom! Mostra, Mariana! Chegamos aqui à altura de... Ramen! Alquimaxia Sauvete Poli! Bem! Eu não sei! Mas isto é francês! É qualquer coisa com frango! Não é? Poli! Ivelina! Ela já não conseguiu falar e ainda não comer... Não provaram a pior! A pior de todas! Olhem! É de kimchi! É kimchi! Kimchi é o quê, Bia? Tu que falas japonês! Tu que falas japonês! Deixe perguntar ao... Adam Noshimori! Ah! Ao meu amigo Adam Noshimori! Aquele do sushi! A língua está durmente! Vai! Não está nada! Não! Obrigada, avô! Vai, Mariana! Dá-lhe aí! Mariana, tu também! E estas miúdas estão lá a apacar asas! Então! Não! Não! Não vale o leite agora! Vale sim! Deixa mexer! Está bom! Dá para transpirar e tudo! E este não pica nada! Ele dá mais uma voltinha que é para a minha ficar com... Oh! Não! Eu estou a tentar agarrar! É que eu com os paus não me salto bem! Vou lá com o garfo! Eu vou dar agora com o garfo que é para tirar aí de cima! Estão a ver? Estão a ver? Eu estou-me a servir a mim! Não! Estás a dar a voltar isto! A dar a voltar isto tudo! Esta não pica nada? Pica? Nada pica para ti. Esta foi a mais fraguinha. Não é? Eu estou a brincar, mãe. Evelina, epá, desculpa lá. Epá, não, 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 eu primo-me para a minha saúde, quero ter a minha saúde. Não quer ter a boca cheia de aftas como da última vez. Isso faz parte de ti? Faz parte de mim? Da prova, da massa? Assim não dá, Evelina. Epá, olha aí, está cheio. Chega, e já é muito. Não pica, esta não pica, confia em mim. Não, tu, até tu estás a transpirar, imagina a Mariana morrendo. Ainda bem está aqui uma radelinha de limão, eu já comi o limão quase todo. Não, tens a esperar que não está quente. Ela estava a sobrar mesmo. Eu estou a sobrar porque já estou, já estou salivado ali da boca, estou tudo. Vai lá lá. Tem que mexer. Esta não pica. Não pica, pica. O que é que é pior nesta? Que ela começa logo a picar dentro da boca, as outras tipo engolias e depois é que ela começa a picar. Experimentem esta. Não, não, experimentem nenhuma. Qual é que vocês gostaram mais? A carbonara, não é? Só para vocês, vamos pôr aqui este molho que é o blackout, não é? A ver a ver se a gente não tem aqui nenhum blackout. Só umas pingas. E vamos dar outra garfada. Assim. Isso é para ti, pai. Não, não, não. Não, não, não. É honra deles. É honra deles. É honra deles. Eles que sabem. Eles que eu não vou. Eles que eu não vou. Esta por acaso é uma das melhores. Eu também gostei boa desta. E é. E não é assim tão... O picante não é assim tão agressivo. É pá. Não, é que eu e a Bia, o mal feito e o nosso dia metemos ali só um bocadinho no dedo e começou-nos logo a picar. Começámos as duas logo a crescer e ele a meter isso aí na boca. Vamos, vamos então. Dá a tu, pessoal. Não, não. É um bocadinho a cada um. Não, 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 não. Não, 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 não. Vá lá pá. Olha, olha, eu vou comer assim. Olha, até me estou a arrepiar. Eu vou comer assim. Mas tu vai me sujar toda. Eu vou comer assim. E elas comem um bocadinho menos. Está bem? Não, eu não como nada. Amor, está melhor agora. Olha, está melhor agora. É mentira. Não, eu não quero. Só um bocadinho a cada uma. É massa, olha, assim. Mariana, vai. Abre, vá. 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 Experimenta só um bocadinho agora. Não. Não. Não é ruim. Tu parece que foste para o Botox nos lábios. Imagina nós. Perdão. Eu não quero mais nada. É pá, a sério. Assim não dá. Não dá, não dá. Pois não dá não. Vocês foram comprar e foram escolher as massas comigo. Quer dizer, experimentamos estas. Quem achou piada, as massas foste tu e a má feita também achou engraçada. Não me metam nesse saco que eu não fui lá. Eu não fui lá escolher. Já, a direitinha foi a única que não escolheu. Olha, vou comer mais um bocadinho. Esta, a carbonada já foi com esta toda. Então come com esta. Eu para mim acho que a primeira ainda foi a pior. Ah, pois. A primeira foi a pior porque depois ficaste com os lábios dormindo para as outras todas. E lixaste-o para o lado. Olha para isto. Dá ali aquela. Bom. Esta é a de Caril. Olha, vamos despedir deles e tu vais continuar a comer a massa. Sol, eu vou continuando aqui a comer e elas vão se despedir de vocês. Eu também. Agora, nesta aqui vou pôr o picante do Zequinha. Olhem aí. Esta é aquela de Caril. Anda cá Bi, anda cá. Olha ali a querer que eu vou pôr. Olha aí, olha aí, filma aí. Está a ver? Bom, pessoal, como ele abusa e já não vai conseguir dizer mais nada, Mariana. O que é que nós vamos dizer? Vamos nos despedir deles, não é? Mas convém falar. Que elas acham que não conseguem falar. Ai. Ainda vou comer e ainda vou falar por elas. Tchau. Tchau. Até à próxima. Até à próxima. Espero que tenham gostado. Memórias com a família. Isto foi, para nós, horrível. Foi um sacrifício que fizemos por vocês. Este é para vocês. Olha aí. Foi um sacrifício que fizemos por vocês. Estarmos aqui. Está boa. Até à próxima. Divirtam-se. Deem o seu likezinho. E que partilhem nas redes sociais. Tchau. 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 Eu acho que elas amanhã vão estar mal de estômago. Com limão, com leite. Tchau. Compreendante. Tchau. 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 Tchau.